Seguinte, manos, na tela de vocês tá o boludo, tá? Que é um argentino aí, na Twitch o nome dele é Gallard Deixa eu mexer aqui pra ver se aparece, aparece ele no canto superior esquerdo Gallard é o nome dele na Twitch, dentro do jogo é Nihadizune é o nome dele, agora por que que eu fiz esse sotaque? Eu sei lá, como se todo gringo tivesse um sotaque esquisito igual esse que eu fiz Não tem, né? Mas enfim, foda-se O ponto é o seguinte, meus manos e minhas lindas, minhas manos e meus lindos Essa aqui é a terceira partida das finais 4, digamos assim, do ALGS, Apex Legends Global Series Online Tournament 4 Ou seja, é o quarto campeonato online que tá rolando de Apex Legends Nesse molde assim, tá ligado? De majoria, etc Perdão A gente pode ver ali no canto superior esquerdo que o time da patrulha, o Izer, já deitou ali uns manos Agora o Einbot3 deitou o Izer, acho que são esses aí, não são? Não, não, é outro time Eu sei que tá rolando uma treta grande, o Izer já caiu ali Puta, agora a situação ficou muito ruim pra eles O time aí que a gente... Ah, o Avelis caiu também, é, o time da patrulha, acho que nessa tela já caiu O pessoal da Fearow tá chegando perto, nesse exato momento O time da patrulha, que é o time do Avelis, do Izer e do Ritin Eram os primeiros colocados até esse momento, até essa partida, tá? Não sei se ainda são, enfim Só que, bom, 5 squads restantes ainda, a rapaziada da Fearow tá viva A rapaziada da Capital já caiu A rapaziada da Patrulha já caiu, tá? Ó, acabei de falar, os caras da MSG já tão deitando os caras da Fearow Mano, esse time da MSG, os caras, eles pegam muita eliminação em toda a tela Os caras são insano de eliminação, velho Eles são bizarros de eliminação, eles pegam muita kill, mano, muita, muita kill É loucura, velho, é loucura, doideira demais Essa tela, pelo tamanho da safe, 3 squads restantes Foi uma tela bem bagunçada, porque na primeira e na segunda tela Nesse tamanho de safe tinha pelo menos uns 6 squads Pra ter somente 3 agora Muita bagunça Se eu sou os caras, eu ia me abarrotar de granada agora Porque, mano, finalzinho, velho Eu ia, nossa, eu, eu Se sou eu nesse endgame, nessa altura do campeonato, tá? Eu ia largar todas as seringas Tipo, deixar 4, claro Mas seringa, eu não ia ter mais que 4 Escudo, só ia ter bateria Porque os caras que tá de colete dourado tá a pampa Só sei de uma coisa Eu ia me encher de granada, velho Mas encher de granada Porque aí no final, mano, é isso que vai ser a diferença Tá ligado? As granadinhas ia dar um dano bem delicinha A gente pode ver agora que tá rolando uma baguncinha É esse time que a gente tá vendo aí Os caras da MSG tá caindo Os boludo tá indo, foram muito bem nessa tela Esse boludo que a gente tá assistindo Foram extremamente bem nessa tela Trocou o shield, pegou, mas já tomou a bala Conseguiu deitar o cara da MSG Pegou o evo dele Ah, agora ele tá numa vantagem muito grande Por conta do evo, tá ligado? Se tivesse uma granadinha de foguinho, tá ligado? Jogar pra queimar os caras É, mano 3 squad restante Porque os caras Ah, ele tá tentando matar o cara Aí, ó, agora sim Pelo menos no segundo colocado eles pegam Que era o objetivo deles, tá ligado? Agora, enfim O Jopersky nessa posição aí Precisa, ou melhor, precisava Precisaria, tentaria Fazer algum milagre ali Pra conseguir deitar um cara E o caramba E finalizar Não foi o que aconteceu De todo modo Nessa tela Os bolutos foram melhores Do que os times BR, tá? Hero não foi tão bem Não conseguiu chegar ali Entre os dois primeiros colocados Claro Eu não tô querendo dizer que Por o mal O meu ponto é Se ele não ficou no primeiro Ou não ficou no segundo Ponto por colocação A partir do terceiro Já não é tão interessante Primeiro e segundo colocado Naturalmente pegam bons pontos Por colocação É isso que eu quero dizer Não tô entrando no mérito De eliminação e tal Tá? Até porque na maioria das telas O time da MSG Tá sempre ali no top 2 Top 3 de eliminação Porque os caras Matam muito boneco Mas matam muito boneco O time da Patrulha Não foi tão bem O time da Capital Caiu logo no início Enfim Esse é o ponto No próximo vídeo Ou nesse aqui Não, eu acho que Eu vou tentar fazer nesse aqui Eu vou dar um corte rápido Vou pra tela Vou pra tela É Da tabela Pra ver se eu consigo trazer Pra vocês, tá? É, o time O melhor time BR Acho que foi o Fearow Que ficou em quinto Depois a Patrulha Ficou em sétimo A Capital Ficou em décimo nono Quem mais que é de BR? Eu não sei quem é mais de BR Pra falar real, véi Não sei Eu acho que esse time S2 Girls, né? Ou seja, S2 Garotas Eu acho que é só minas Que jogam Obviamente pelo nome E eu acho que são BR, tá? Eu não tenho certeza Mas eu acho Depois eu vou fazer uma caça Na internet Enfim, vou cortar aqui E vou voltar rapidão Pra ver se eu acho Alguma coisa com relação A tabela Tá aí na tela de vocês A tabela Tá nesse momento Onde terminou Acabou de terminar A terceira partida Que foi a que vocês Acabaram de assistir Tá? Essa é a tabela Atualizada Aqui, tá? O primeiro time Patrulha Com 45 pontos 10 pontos de distância Da MSG Que é esse aqui Tá? Patrulha A gente pode ver Melhor posição No campeonato Até o momento Primeiro colocado Nesse momento Ritin fez 7 kills Aezer 8 E o Avelis 6 eliminações Bons números Bons números Agora vamos pra MSG O Yvesy 9 eliminações Wolf 5 E Nikol 4 Eles ainda não pegaram Nenhum top 2 Ao menos até o momento Tá? Ou seja Terceiro colocado Foi a melhor colocação deles A Farrell Já pegou Primeiro colocado 15 eliminações Até esse momento E Genesis Primeiro colocado Foi também a melhor colocação Com 17 eliminações Até o momento Agora a gente Eu vou apontar pra vocês Alguns pontos Que eu acho bem interessante Tá? Primeiro A gente pode ver Que a diferença Aqui do 1, 2, 3, 4 Do 5º colocado Pra baixo Já começa a ficar muito grande O que eu quero dizer Eu tô comparando O 5º colocado A partir do 5º colocado Pra baixo A partir do 5º colocado Pra cima Primeiro porque São quase 10 pontos Aqui entre Genesis e Tenga Tá? Ou seja A gente pode ver Que a diferença Já é bem considerável Ok? Inclusive Nas eliminações Placement Tenga Já pegou 1, 2º colocado Ao menos Só que muito provavelmente Que a live desse boludo O nick dele Dentro do jogo É esse desune Aqui se eu não estiver Enganado Tá? Mas enfim E ou seja Aqui pra cima Já fica mais parelho Pode ver 33 pontos O Genesis Pra 35 A MSG Ou seja Se MSG vacilar Em uma tela A probabilidade De Pharaoh E Genesis Passarem eles É muito grande Mas muito Grande Tá? Quem tá mais Tranquilinho Digamos assim Com toda certeza É a patrulha É o time aí Do Ritin Do Aiser E do Avelis Porque Bom Tá 10 pontos Assim A gente sabe A gente sabe Bom Não sei se vocês Mas eu imagino Que vocês sabem Porque eu também sei Ritin é um jogador Excepcional De Apex Excepcional Aiser e Avelis Também jogam Muito bem Muito bem As vezes o Avelis Eu vou comentar Nesse vídeo aqui Que eu já vou terminar ele Pra gente começar A gravar o próximo Da próxima partida As vezes o Avelis Faz uma jogada Que eu tô assistindo E aqui nos vídeos Eu falo Que porra Que esse maluco Tá me fazendo Aí o que o maluco faz? Cala a minha boca Porque ele vai lá Oh Matei um boneco Oh Matei outro boneco Oh Tô abrindo o portal Aqui pra voltar Tá Viado Eu vou falar o que mano O maluco tem hora Que faz uma jogada Que eu fico assim mano Vai fazer bosta Ele vai lá Mata o boneco E volta Vivo Entendeu mano Então fazer o que? É isso O cara joga bem mesmo Passa É meu parceiro Anyway Nesse momento Essa é a tabela Vamos encerrar a suta Por aqui No próximo Eu trago também A partida No final da partida Eu trago pra vocês A tabelinha atualizada E é isso Vamos só dar uma passadinha Aqui pra baixo Tá Eu comentei no vídeo Eu acho que S2 Girls São as meninas Eu acho que são todas Brasileiras Tá Eu não tenho certeza Vou depois caçar Essa informação Eu acho que são BR aqui Tá Tá aqui mais pra baixo Da tabela Cadê Capital Aqui Capital não tá conseguindo Desenrolar bem Nessa final Nas semifinais Eles foram muito bem Agora aqui nas finais Já não tão conseguindo Desenrolar muito bem Só uma eliminação Pro time que foi Aí do Do Artin Tá A melhor colocação deles Foi nono colocado Ou seja Também não Assim Pontos por colocação Não conseguiram muito Enfim É isso O teste faz parte Anyway Vamos ser o vídeo por aqui A gente volta no próximo Nós estamos juntos Valeu Falou Abraço Eu fui Eu fui Tchau